Olá pessoal você está no canal Wellington Tutoriais e hoje eu trago mais um vídeo do nosso curso de Sony Vegas e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui como importar arquivos para o Vegas e os arquivos que nós vamos importar hoje serão vídeos imagens e áudio aqui para o nosso projeto então se você não assistiu aos dois últimos vídeos aliás aos três últimos vídeos por favor assista para você entender algumas coisas que eu vou falar aqui então vamos lá existem algumas formas de inserir arquivos no nosso projeto pois bem nós temos aqui a timeline aqui na parte de baixo que é aqui que é o local onde a gente vai organizar nossos arquivos e fazer nossa edição certo então vamos para a primeira forma de importação nós vamos acessar aqui o Explorer e buscar o arquivo no computador então eu já tenho uma pasta aqui que é a pasta padrão que é a pasta onde estão os arquivos e vamos acessar aqui pelo Explorer isso aqui é tipo Windows Explorer mesmo então vou acessar aqui ou então acessando direto aqui ó então vou entrar aqui em vídeos Sony Vegas Cusk Sony Vegas então aqui nós temos alguns arquivos e os que nós vamos utilizar aqui serão esses três aqui ó esse aqui vídeo caí que foi um vídeo que eu fiz para o canal escola para youtubers esse daqui que é um áudio que eu baixei da biblioteca de biblioteca de áudio do YouTube tem vídeo aqui no canal falando sobre isso e esse daqui é um arquivo de imagem se eu quiser dar uma pré-visualização desse arquivo basta eu clicar nele apertar a barra de espaço ele já aparece aqui na nossa preview se eu clicar no áudio que a mesma coisa certo então aqui na nossa timeline perceba que eu não tenho nenhuma treca ainda criada nem de áudio nem de vídeo é o primeiro arquivo que eu vou inserir eu posso simplesmente clicar no arquivo arrastar para a timeline ó vai aparecer aquela no mouse uma cruz um maisinho quando ele aparecer porque tá disponível para inserir eu posso soltar em qualquer lugar na minha timeline ó que ele vai inserir que ele vai inserir o vídeo pronto o vídeo está inserido essa é a primeira forma mais básica de inserção a segunda forma ainda que utilizando no explorer é eu clicar aqui em alguma parte da minha timeline ó e dar dois cliques no arquivo aqui ó se eu der dois cliques ó ele automaticamente já insere para a gente aqui na nossa timeline eu vou agora fazer o seguinte eu vou criar uma track de vídeo nova perceba que quando eu arrastei o primeiro arquivo ele já criou automaticamente aqui pra gente ó essa track que é a de vídeo onde está essa parte aqui e a de baixo é o áudio relacionado a esse vídeo aqui então pra eu inserir uma nova track eu posso ou clicar com o botão direito e vir em insert vídeo track ou então usar a tecla de atalho ctrl shift key ele criou aqui pra gente ó uma track nova e quando eu pegar o arquivo aqui arrastar pra cá ó ele insere se eu inserir por exemplo um vídeo quando eu puxar o vídeo pra cá ó o que acontece ele automaticamente já cria pra mim a track de áudio que não estava aqui no momento que eu inseri aqui nessa track de vídeo certo? então eu vou apagar isso aqui e vou mostrar outra forma que a gente pode inserir também eu posso gente se eu quiser abrir já o diretório que está aqui o diretório que é o mesmo diretório que está aqui agora sim eu estou usando o Windows Explorer do próprio Windows né gerenciador de janelas do Windows e aqui eu posso simplesmente clicar no arquivo ó e puxar pra cá pra minha track e pronto tá inserido lá o meu arquivo vou inserir agora o vídeo só puxar da mesma forma ó inserir o vídeo e ele já vai lá perfeitamente pra gente agora perceba o seguinte nós já temos aqui é o meu vídeo e eu quero inserir agora um áudio aqui abaixo desse vídeo é o que que eu faço? da mesma forma eu posso arrastar o áudio pra cá ó e ele automaticamente já cria a track de áudio pra mim aqui embaixo se não tivesse a track de áudio e eu quiser inserir uma nova é só clicar com o botão direito aqui na parte de baixo na parte cinza e inserir áudio track ou então pressionar a tecla CTRL K e pronto está aí a nossa nova track inserida então essas são formas que eu utilizo pra inserir os arquivos e é bem simples mesmo não tem mistério não aí você pode fazer os testes aí e ver o que que fica melhor pra você ou você explorar por aqui ou você usar o Windows Explorer é você quem manda ok? então olha só aqui o vídeo aliás aqui nessa parte onde a imagem aparece ó o que acontece com o Delplayer pronto a imagem ela aparece quando eu termino o tempo dela aqui ela vai e desaparece ok? bom em um outro vídeo eu vou mostrar pra vocês como definir o tempo de cada arquivo aqui na tela que é bem simples mas eu vou preparar um vídeo exclusivo pra isso que eu vou falar outras coisinhas também sobre isso tranquilo? então o vídeo de hoje foi esse espero que você tenha gostado se gostou por favor ajude esse projeto novo aqui do canal que é o curso de edição de vídeos para youtuber com o Sony Vegas e eu espero que você se inscreva e divulgue esse vídeo pra mim nas redes sociais pra gente continuar com o nosso projeto beleza? um grande abraço e até o próximo tutorial tchau tchau